Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que, rapaz? Já se inscreve aí Deixa seu like, que é muito importante pra mim Compartilha o nosso vídeo Todo mundo se conhece nas suas redes sociais Tá esfriando aqui o pescoço, vamos fechar mais um pouquinho, né? Nas redes sociais, beleza, pessoal? Só lembrando, temos parceria com o site Laçador de Ofertas, tá? É um site que vende ingressos Vários ingressos, na verdade Pra várias atrações aqui de gramado e canela Tem parque, restaurante, tudo E eles vendem com um valor muito bom, tá? Do que o normal, né? E colocando o nosso cupom RAFAELRCG Vocês ainda vão ganhar 5% de cashback, tá? Então, além de vocês economizarem bastante Na compra do ingresso lá no site Vocês já podem ganhar algum desconto lá também E na hora de finalizar a compra Colocando o nosso cupom RAFAELRCG Na sacolinha lá Vocês vão ganhar ainda mais 5% de cashback, tá, pessoal? E também o Exceed Park, né? É um parque Realidade virtual Bem bacana, cara Bem legal lá também Aconselho a quem gostar desse tipo de coisa A ir lá mesmo Quem não gosta também Dá só uma olhadinha Vê como é Que é bem bacana, tá? E vocês também têm 5% de desconto Só colocar o nosso cupom RAFAEL Lá no site Vocês vão ter 5% de desconto, beleza? Hoje Estamos aqui onde? É em Gramado, né? Tô aqui na rua Garibaldi agora E vamos ver Hoje é sábado, né? Ó Dia Hoje é sábado, dia 6 De agosto, né? Vamos dar uma olhadinha agora Como é que tá A movimentação aqui em Gramado Deixa eu só Segurar aqui pra não cair Vamos lá Galera Tá frio Hoje aqui, viu? Amanheceu hoje com 5 graus Né? Agora tá 13 O céuzinho tá nublado E Vamos descer aqui, ó Por essa Parte aqui Eu tô atrás Vamos dizer assim É meio que atrás da rua coberta, tá? Aqui é a rua Garibaldi, né? Isso lá de cá E aqui é a rua Augusto Zat Que tem a farmácia São João, pessoal Quem tá de farmácia também, ó Tem a São João aqui na Garibaldi, ó Tá? Pra quem precisar aí E aqui é a rua da Como é o nome? Do Johnny Rockets ali na frente, né? Vamos ver como é que tá a movimentação hoje Esse dia é sábado, né? Vocês sabem que dia de sábado Tende a Tá um pouquinho cheio na cidade Mas se bem que Em questão de trânsito Hoje tá bem tranquilo a cidade De quebra que pareça Cheguei no centro agora aqui Sem muito Trabalho Claro que O normal Pra achar vaga É bem complicado, né? Mas Consegui ali E tá mais tranquilo hoje Aparentemente agora É Um e meia da tarde E tá bem tranquilo, né? Por isso que ele vê que pareça Então vamos ver A movimentação aqui na Borja de Medeiros Pessoal, aqui tem Pousada também, ó Pousada Bernadette Aqui, é Na rua Augusto Zat Tá vendo? Bem bacana aí, ó Acho que tem outra aqui também Não, aqui é É a continuação do Da Galeria das Flores Que fica lá na frente Aqui é a continuação, ó Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho mais Bem bacana Hoje o climazinho tá Meio nublado, pessoal, ó Tá nublado Olha o sol que ainda vai aparecer ali, ó Mas eu acho que hoje Não vai aparecer, não A probabilidade de hoje É esfriar mais aqui, né? Fimzinho da tarde pra noite Então Agora, agora tá Treze graus Olha aí a Johnny Rockets, ó Agora tá treze graus Né? Nossa Tá frio, viu? Tô de casaco aqui Tô com Calça térmica O casaco por fino Por baixo O casaco mais grosso Por cima Pra dar uma amenizada Porque como eu tô Trabalhado aqui há pouco Então Eu saio É Dez e Umas Dez e meia da noite Mais ou menos Então Tá frio, né? E nesse percurso também A gente sai uma hora ou outra Que também tá frio Né? Mas aí por isso Tem que tá bem preparado Bem Agasalhado Pra não ter problema, né? Principalmente a parte da garganta E tudo isso É bem sempre tá Com cachecol Com casaco Mais longo Como esse aqui É sempre com casaco mais Longo aqui Que tem uma gola, né? Pra poder fechar bem O pescoço aqui Ou um cachecol também Né? Então sempre tá Bem agasalhado Pra não ter problema Com isso, né? Vamos lá, pessoal Agora De trânsito Como a gente tá Acostumado a ver aqui É de sábado Até que tá bem Suave Vamos dizer assim, né? Vamos aqui Um pouquinho pela frente Aqui De trânsito Tá bem suave, né? Vocês podem ver Tá aqui na Borges Ó Pra um sábado Tá bem sossegada Ali na frente Aqui tem um pedacinho Só de trânsito Porque tá na rótula ali Mas Fora isso Tem mais pedestre Mesmo hoje Mais gente andando Nas calçadas Do que carro Mesmo hoje Não sei por qual motivo O pessoal hoje Deve ter deixado o carro Em casa No hotel Alguma coisa assim E tá vindo mais Caminhando, né? Mas é até bom Porque pelo menos Livra um pouco O trânsito aqui, né? Flui mais um pouquinho É até melhor Aqui, pessoal A casa da velha bruxa Pra quem viu O vídeo de Quinta-feira Que foi em Canela Não foi? Foi em Canela Lá em Canela Também tem na rua Coberta lá de Canela Na campus de Canela, né? Casa da velha bruxa Dizem que é um restaurante Muito bom Não vim ainda aqui Mas dizem que é muito bom Então vou achar Vou cortar pra vocês aqui Torradas Sobremesa Baixante coisa aí Deixa eu ver se tem fundi também O pessoal pergunta muito Pro fundi Aqui Tem fundi, tá vendo? Aqui também, ó Fundi serve duas pessoas Frutas na estação Mas esse aqui é o fundi de chocolate Eu acho só Não é a sequência Essa aqui não tem a sequência, pessoal Mas ainda assim Vai na pena conhecer Lembrando também Que Como estamos em agosto Já Agora Em agosto Meio de agosto Mais ou menos Começa o festival de cinema de gramado Mês de agosto Mês de agosto Aqui, galera Já começaram a organização aqui Da estrutura do festival de cinema Esse ano Pra fechar ali em cima Pra fechar ali em cima tudo E eles, pessoal Eles organizam essa parte da frente Eles montam esse stand Aqui na parte da frente E vem o tapete vermelho Dali Que é a entrada do festival de cinema Do palácio E vem Por toda a extensão Da rua coberta Olha como já está aqui A rua coberta Tapete vermelho Aqui, ó Já tem Algumas Estátuas do Kikito ali também Já tem o tapete vermelho aqui, ó Tá começando toda a ornamentação aí, ó Vendo? Vamos seguindo aqui Aqui também já tem algumas Estátuas do Kikito, ó Bem bacana Aqui também na Praça Major Nicolete Já começaram os stand-up de fotos, né? Aqui, ó Em conjunto com a Lagueto Hotéis, ó 50º Festival de Cinema de Gramado É isso aí, pessoal Esse ano Vai ser presencial Ano passado não foi presencial Se eu não me engano, né? Tinha pouca coisa também Olha as estrelinhas aí, ó Também, ó Pra quem não viu Ou não sabe Naquela parte todinha ali Da extensão ali Da calçada do Festival de Cinema Tem as No chão assim Tem aquelas placas Com as estrelas assim também Bem bacana Aí tem aqui, ó Cidades aí Bento Gonçalves Ali tem Gramado Tem Canela Rio Grande Bem legal Aqui, ó Em conjunto com Rede de Hotéis Oficial dos Festival de Cinema Lagueto Hotéis Aí, ó Bem bacana Essa é a movimentação, ó Hoje tá mais tranquilo Por incrível que pareça Eu sei que tá mais movimentado Hoje a cidade Mas Por enquanto, né? Pelo menos agora Vai dar duas horas da tarde Tá mais tranquila Ali mesmo Na Na igreja Tá bem sossegado ali Pessoal tirando foto Pode passar Pessoal tirando foto ali Bem bacana Vamos seguir aqui pra Pra Com a coberta Pra vocês verem mais um pouquinho Da Da montagem aí Da Festival de Cinema, né? Bem legal, pessoal Ano passado eu tive com vocês aqui Eu fiz uma live No último dia do Festival de Cinema, né? A gente passou pelo tapete vermelho todo De lá da rua coberta do fim lá Até aqui A parte da frente da Do palácio, né? E esse ano Estaremos aqui de novo, pessoal Só que esse ano Como vai ser presencial, né? Acho que vai ter muito mais Uma movimentação Do que ano passado Que ainda tava aquela questão Da Distanciamento Já tava Bem restrito A questão dos eventos, né? Esse ano tá Bem diferente, ó Tapete vermelho Que vai até lá O palácio Bem bacana Então coberta aí Como sempre Essa hora de almoço Cheia, né? Pessoal aí Almoçando No restaurante Tem o Nene aqui Ali tem o pasto silta Na frente Vamos até a parte De lá de trás, pessoal Pra vocês verem como é que tá A parte da rua Coberta lá atrás, tá? Aqui tem o pasto silta também E o tapete vermelho Continua aqui, ó Ainda continua ele aqui Vamos lá Aqui no meio deles Tem a parte silta Depois aqui tem outro Nene também São restaurantes bons aqui Mais conhecidos da Rua Coberta Que fica aqui na Rua Coberta E o bom Você tem a parte lá de dentro Se quiser também Né? E Se quiser Aqui a parte de fora Fica na Rua Coberta aqui, né? Com acesso aí a A A parte do meio aqui, né? Aí Toda A decoração do Festival de Cinema Tá começando aqui agora Bem bacana, galera E incrível a gente ver Isso aqui, né? Essa parte da desmontada Assim, o pessoal organizando Montando E depois ver tudo pronto Como vai ficar Bem bacana Bem legal Né? Tem uma impressão diferente, né? Coisas que Toda Organização Vai ter coisa pra caramba aqui Ano passado Pelo que eu lembro Eles não fizeram Essa Esse tapete vermelho Desse jeito aqui, não Eles fizeram só o tablado No meio mesmo Botaram algumas decorações No meio Mas eu não lembro De muita coisa Além disso, não Até porque Não era pra racial, né? Mas aí E o pessoal Os convidados, né? Não sei se você Quem está assistindo Já viu como é O Festival de Cinema Aqui, né? Os convidados Entram por aqui Param aqui, né? Aí eles entram por aqui Pelo fundo da rua coberta E vai caminhando até Lá na frente No Palácio de Festivais Tá, pessoal? Então é isso aí, galera Hoje Vou mostrar pra vocês Como é que está A movimentação E também Um pouquinho aí Da Da Do início, né? Da organização aí Do Festival de Cinema Muito obrigado Pela companhia de vocês Em mais um vídeo Sou muito grato aí A todos vocês Que estão nos acompanhando Todos os dias aí E aqui, galera Tá vendo? Aqui no fundo Da rua coberta Temos aqui toda A rua coberta A extensão aí Até lá O Palácio de Festivais Bem bacana aí Certo, pessoal? Então é isso aí, galera Muito obrigado pela companhia de vocês Em mais um vídeo Espero que tenham gostado, né? E agora vocês Para os próximos vídeos Valeu! E aí Rua coberta Valeu!